Câmara dos Estados Unidos vota hoje o processo de impeachment contra Donald Trump. Se o pedido for aprovado na Casa, que tem maioria democrata, o caso segue para o Senado. Mas, por enquanto, o presidente norte-americano não precisa deixar o cargo. Provavelmente isso vai ser aprovado na Câmara, que tem maioria democrata, e vai ser rejeitado no Senado. Pesquisas recentes apontam que a população perdeu o interesse no assunto porque percebeu que é um truque democrata. E o presidente escreveu uma carta muito dura à líder dos democratas na Câmara, Nancy Pelosi, acusando isso de uma armação e uma poderosa perseguição com o uso do aparato estatal a um presidente eleito. Ou seja, os democratas estão tentando vencer no tapetão aquilo que perderam nas urnas.